Muito bem, nosso papo hoje é um pouco mais sério, é um assunto bem grave e nós gostaríamos de falar para vocês sobre crimes contra a dignidade sexual. Em específico, vamos falar hoje sobre a importunação sexual e a possibilidade ou não de se configurar o crime de estupro ao invés do crime de importunação sexual. Eu quero que todos saibam que desde 2018 criou-se no Brasil um tipo penal chamado importunação sexual. Estava no artigo 215-A do Código Penal e esse tipo veio para suprir o anseio antigo da sociedade, que era punir com maior rigor as pessoas que praticavam atos libidinosos contra vítima, mas esses atos não configuravam crime de estupro. Isso vocês devem se lembrar, aconteceu muito nos ônibus coletivos, onde o rapaz se esfregava na moça, a masturbação, atingindo a moça ali. Então, aquela situação que veio retratada tantas vezes na mídia, ela era tratada como importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção penal e, como todos nós sabemos, contravenção penal, estabelece uma pena tão pequena, tão irrisória, que gerava uma grande impunidade, porque isso não significava nenhuma punição efetiva contra o autor desses fatos. Logicamente, a gente precisava de um outro tipo penal, um tipo penal intermediário, porque também parecia um pouco desproporcional que a pessoa fosse condenada por estupro simplesmente por ter passado a mão nas partes íntimas de alguém. Bom, superada essa discussão, temos hoje ali um tipo penal, no artigo 215-A, que estabelece que todo aquele que praticar um ato libidinoso contra a vontade da vítima, sem grave ameaça ou violência à pessoa, comete o crime de importunação sexual. Primeiro ponto de destaque, porque nós vamos precisar entender isso quando falarmos de estupro, é que nesse caso não pode ter grave ameaça ou violência à pessoa. Por exemplo, o rapaz que passa e beija a moça contra a sua vontade. A pega de surpresa, dá-lhe um beijo, importunação sexual. O rapaz que passa as mãos em qualquer parte íntima do corpo da mulher, sem a sua anuência, crime de importunação sexual. Mas cuidado, ainda que seja um beijo, mas se for dado segurando a vítima, usando de violência, aí configura estupro. E o STJ já afirmou o entendimento que esse beijo lascivo, né, nós não estamos falando de um selinho, estamos falando de alguém que segura a outra e contra a vontade dela a beija forçadamente, isso é crime de estupro, porque teve a violência. Quando não há violência ou grave ameaça, seria a importunação sexual. Mas o grande detalhe que nós temos que ficar atentos, principalmente considerando os entendimentos recentes do STJ, é quando, ainda que seja sem segurar, sem apertar, ainda que seja o beijo roubado, aquele beijo na boca, o beijo no rosto, o beijo no pescoço, pego de surpresa, se essa vítima for uma pessoa menor de 14 anos, é considerado estupro. E preste atenção no detalhe, vamos imaginar um beijo no pescoço contra a vontade da vítima uma moça de 15 anos, importunação sexual. Esse mesmo beijo no pescoço contra a vontade da vítima de 13 anos, estupro. Nos parece um tanto quanto desproporcional, e eu sou um dos que tem sustentado que isso é muito desproporcional. O STJ equiparar esse beijo ao estupro é desproporcional em razão da quantidade de pena para o crime de estupro e a gravidade da conduta praticada, o beijo no pescoço, ainda que seja de uma pessoa com 13 anos. A meu sentir, e tenho defendido isso, há uma grande desproporção. Talvez tenhamos que alterar a legislação, incluir uma causa de aumento nos crimes de importunação sexual para os casos de pessoa menor. Mas é importante que a gente entenda, não o que eu penso. O que o STJ tem sedimentado, afinal de contas, é a última instância no que se refere à interpretação da lei. Nós, que atuamos na área da advocacia criminal, precisamos entender qual o entendimento do STJ sobre determinado assunto, porque o STJ é a última instância no que se refere à interpretação de lei. Concorde ou não, eu preciso compreender o entendimento do STJ. E é sobre isso que eu quero falar agora para vocês, quando o STJ fundamenta o seguinte, qualquer ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos, a violência é presumida. Em razão da idade, é uma pessoa que não tem condições de manifestar resistência quanto a qualquer ato, seja essa manifestação física ou psíquica ou moral. Uma pessoa de 13 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, é uma criança. Ela não tem capacidade de resistência. Então, qualquer que seja o ato praticado contra ela, é considerado um ato violento. Eu me refiro aos atos sexuais. Um beijo é pra ela um ato violento. E aí, nesse caso, se eu estou falando de uma violência presumida, porque presume-se que a criança foi violentada, não poderia ser importunação sexual, na visão do STJ. Porque a importunação sexual não pode ter violência ou grave ameaça. Se o ato é constituído de violência ou grave ameaça, o crime é de estupro. Ah, mas ele não segurou a criança. Ele só deu um beijo. Mas no que se refere à criança, a violência é presumida. Esse é o sentido do entendimento do STJ. O fato do STJ ter externado esse entendimento em diversos julgados não significa que a gente não possa continuar recorrendo e discutindo, porque necessitamos de um tipo penal intermediário ou uma causa de aumento dentro do tipo penal da importunação sexual, para que a gente não ofenda a proporcionalidade. Que a nosso sentir é muito desproporcional condenar por estupro uma pessoa que teria beijado o pescoço de outra. Porém, aqui fica a nossa reflexão. Já que o legislador não toma providência de criar esse tipo penal, ocorre o fenômeno que a gente tanto critica do ativismo judicial. Ou seja, o judiciário criando normas para subir lacunas legislativas. É sobre isso que a gente queria falar para vocês. Um grande abraço e a gente se vê por aí.